olá amigos que acompanham o canal como plantar graça e paz a todos sejam bem-vindos aqui ao nosso canal se você ainda não se inscreveu eu lhe convido a se inscrever e se gostar do nosso trabalho que deixe um like para fortalecer a nossa amizade hoje meus amigos eu quero falar com vocês sobre qual o melhor calcário que você pode estar usando aí na sua horta principalmente você que vai começar uma horta quem está nos acompanhando aqui no youtube sabe que eu já falei em um vídeo anterior sobre este assunto mas por causa de um erro que eu cometi eu resolvi então excluir o vídeo e gravar novamente porque eu acredito que vocês merecem um conteúdo de qualidade e uma boa informação existem meus amigos pelo menos dois tipos de calcário muito usado na agricultura um é o calcário escuro chamado de calcário calcítico e o outro é o calcário branco chamado de calcário dolomítico não é domilítico tá esse foi o erro que eu cometi no vídeo é que eu gravei tá mas o nome correto é calcário dolomítico ambos meus amigos possui a mesma coisa cálcio e magnésio só que em proporções é diferente o calcário calcário calcítico possui entre 1 a 5 por cento de magnésio e 55 por cento de cálcio já o calcário dolomítico possui entre 13 a 21 de magnésio e 25 a 35 por cento de cálcio então o mais recomendado para você que vai começar uma horta é usar o calcário dolomítico agora esta informação que eu estou passando para vocês aqui ela não substitui o fato de que é necessário fazer uma análise do solo procurar um técnico agrônomo para você saber a condição do seu solo e a partir daí ele vai então recomendar o calcário é ideal para você estar aplicando na sua terra principalmente você que trabalha numa grande produção então para que não haja dúvida e nem perca tá o ideal é você procurar um técnico e fazer análise do seu solo agora se você não dispõe deste recurso aí vai a nossa recomendação use o calcário dolomítico e para concluirmos meus amigos este vídeo eu quero responder algumas perguntas o fato de nós jogarmos o calcário no solo ele substitui a adubação a resposta é não o calcário não substitui a adubação e nem adubação substitui o calcário ambos são importantes para o solo outra pergunta que nos fizeram muito nos comentários foi se o gesso tem a mesma função do calcário se ele pode substituir o calcário a resposta também é não o gesso ele tem a sua importância para o solo porém ele é incapaz de corrigir a acidez então o certo é jogar o calcário o calcário ele corrige a acidez e repõe o cálcio magnésio no solo além de potencializar os nutrientes necessários para sua hortaliça já o gesso ele possui uma outra finalidade então meus amigos esse é o vídeo de hoje espero aí ajudar você que Deus abençoe muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e nós nos vemos aí nos próximos vídeos se assim o nosso bom Deus permitir até mais e aí e aí